Muitos sites que eu analiso aqui, eles não têm um nicho definido, simplesmente falam de tudo. Aí qual é o seu nicho? A variedade, tipo, coloca assuntos de perder peso, coloca receita, coloca ganhar massa, coloca cosméticos, coloca beleza, tudo dentro do mesmo site. Isso é um grande erro, por vários motivos. O primeiro motivo é que você fazendo isso, você dificulta o seu público de entender do que se trata aquele site, impossibilitando ele de visualizar outras páginas dentro do seu site. Se você não sabe, quando você tem o Exxon, se você ganha por acessos. E quando você tem mais assuntos relacionados ao mesmo segmento, as chances do usuário visualizar mais de uma página são maiores. Se você não sabe o que é nicho, vamos entender que, vamos imaginar que isso aqui seja uma pizza, tá? E aqui dentro de toda essa pizza, você tem o mercado de massa, com as variedades, é tudo, o grande mercado. Quando você segmenta, você tem um nicho segmentado, quando você tem uma fatia dessa pizza. Então, para você poder se comunicar com essa fatia dessa pizza, é muito mais fácil. Isso é um conceito de marketing. Quando você tenta falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Além de te prejudicar num outro ponto que é muito importante para você conseguir mais acessos para dentro do seu blog. E é nada mais, nada menos do que o SEO do seu blog. O SEO são técnicas de otimização de páginas para os mecanismos de buscas. Quando você faz um trabalho de otimização, você consegue fazer com que o seu blog apareça nas primeiras colocações do Google, o que traz muitos acessos. Até porque o Google é o site mais acessado do mundo. O Brasil é o segundo país no qual mais fazem pesquisas no Google. Então, ter o seu blog dentro do Google é a garantia de você ter muitos acessos. E se você não tiver um nicho bem definido, essa tarefa de colocar o seu site no Google vai ficar muito difícil. Porque o Google tem um algoritmo. Dentro desse algoritmo, uma das coisas que ele prioriza é o quanto você é expert dentro de um assunto. Então, quando você fala de muitos assuntos dentro do mesmo blog... Por exemplo, eu estou lá falando de queda de cabelo. Ao mesmo tempo, eu estou falando de INSS. O Google não consegue entender se você é bom em INSS, se você é bom em queda de cabelo. E acaba não te mostrando para ninguém. Então, isso prejudica muito o teu SEO. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023. E está tudo disponível no link aqui da descrição. Então, toca lá e pega o meu e-book gratuito que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023.